De verdade aí ó Vem pra cima, vem do outro Vem que vem, vem que vem, vem que vem No jogo visual, mas eu olho pra sua camisa Bufalo de marca, mas reparei que é da Adidas Só que não tem lista, a ideia toda pegou Ela só não tem lista porque seus parça já cheirou Então se liga aí, irmãozinho Que eu vou chegar, te tiro do caminho Então sinceramente, qual que é a sua? Eu olho e vou ficar sem a lista da bermuda Porque você está tudo panguando Eu não sei qual que é a fita, não sei o que tá pegando E você fica olhando pra um lado e o outro Deixa de ser moleque, homem, olha o olho no olho Demorou Ih, timalinha, malandro Tem resposta do outro lado, Cauê na voz, 30 segundos Já tem uma energia Demorou, 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 demorou Você falou até de abelha né, ô animal Eu tô tipo abelha africana, porque minha rima é um ataque letal Então, tem falta de você, não pega Até porque fazendo freestyle, essa é a meta Sabe por que não mancha o parágrafo? Não é linha, é linha de caneta Que todos psicografam Parça, você não entende né Satisfaça o meu parceiro, você é uma né Eu falei de emoção ao seu retardado Só que aqui é descarrego Separa emoção de emocionado Sai com essas ideias Por isso que eu chego aqui Vim quebrar sua pancheia E não é questão Te fazer rima boa Sem desespero Fechou o segundo Partiu o terceiro E agora o Brasil? Um delayzinho né Um delayzinho E aí pequeno, deixa passar Eles processaram a informação do mano E agora? Uh rapaz, olha que resposta Vou fazer uma votação então né Só pra não restar dúvidas Se for parecidinho É terceiro round, certo? Pela ordem de rima Vocês ouviram? Vocês estão ligados Barulho para a Killet Barulho para a Cauê Terceiro 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 Parou aí pra bate e volta Vai filho É isso família Terceiro e decisivo round Killet na voz Bate e volta DJ solta Vai 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 Vamos aí Não deixa eu morrer não tio Faz barulho de verdade Oh 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 Escutar Rashid e fazer disso pra si mesmo Cê entendeu aí moleque, segue a regra Cê não foi temor na vida, cê foi pateta Então se liga aí, que eu vou pausar a sua queda Só pra mostrar que eu tô com a regra Entregou o beat no tempo errado, retardado Só que sinceramente aqui, você vai ser amassado Porque nós te mata aqui na batida, é nocivo Cachão pra caralho é fogo Pra quem tem língua cumprida Cusão, cê tá ligado disso Eu vim te mostrar que reto é que é compromisso Falei de ataque letal na disciplina Eu sou coruja, tô mais pro boneco, Chucky D Só que com as imatazina Você é contraditório quando manda essa rima Apoiando um pacu, pão no cu, xenofobia Então se liga aí, veja a sua brisa Que é todo co-co-coce, o jeito é tão racista Não é xenofobia, agora você virou pó Falou merda pra mim, respondi Cê tem que segurar o peor Cusão, cê tá ligado aqui no proceder Dizem igual rima, eu atago, você tem que responder É B.O. Firmeza, eu tô no improvisado Eu tô armado e tenho bala Pra tacar meu ossário Entendeu aí, moleque? Você tá fudido Você acha que é bom, tá correndo perigo Pode vir com essas balas que eu mato na disciplina Porque balas de frustração e amargura é minha rima Cusão, cê tá ligado? Não vai roubar nada Por isso que agora cê foi Quebrado na quebrada Sujíssimo, sujíssimo Começamos mais ou menos, né? Bem mais ou meninho, né? Barulho para Caio Falei seu nome de verdade Esqueci do seu nome Barulho para Caio Caio está na próxima Faz barulho pra Batalha Família Clarence do seu nome Barulho para Caio Clarence do seu nome Barulho para Caio Caralho Mars B Saint-Ven monitor Para Caio Barulho para Caio Barulho para Caio